BR-01, copia! Segura o cara que eu vou abordar! BR-01, copiado, avançando! Porra! Polícia Federal! Desvio de dinheiro, corrupção, propina, formação de quadrilha, evasão de divisas. Pra quem achou que não ia dar em nada? Que nome eu boto? O cara lava dinheiro, tem imposto de gasolina. O celular do Youssef apareceu em São Luís. Para! Para, para, para! Paulo Roberto Costa. O cara foi diretor da Petrobras e hoje tem uma consultoria. Você até com quem vocês estão se metendo? Você acha mesmo que dessa vez vai ser completamente diferente? A gente não vai mudar o Brasil, mas alguma coisinha a gente sempre faz. A gente conseguiu tudo, Júlio. As contas da família na Suíça, 23 milhões de dólares. Querem que eu comece por onde? Pelo começo? Estamos falando de sete empresas que só com a Petrobras tem em torno de 59 bilhões de reais em contratos. 59 milhões de reais? Não, bilhões. Soltar todo mundo? Todo mundo. Se foi para o Supremo, já era. O que vocês estão tentando destruir o PT? A gente não está investigando um partido. A gente investiga o fato, não as pessoas. Quer achar o crime, segue o dinheiro. Quer achar quem manda, segue a caneta. Vocês estão sendo seletivos. A gente está sendo seletivo? Pelo amor de Deus, pai. Quem cai na nossa mão é investigado. Até parece que eu não votei neles também. Eu fiz campanha, esqueceu? O plano alto, o plano alto sabe de tudo.